O que é bagunha aqui, velho? É tudo mexendo, por favor Olha lá, olha lá O que é brasileiro? Vai quebrando a sua O mutante O mutante O do Blackhawk Meu Deus Meu celular, amor Ah, vai que vai atender o celular numa roda ponte É agora, é agora Esses caras doente, velho Muito trabalho segurando Muito trabalho segurando Olha a camisa, olha a camisa ali Olha a camisa ali Pareceu um branco Pareceu um branco Ele joga! Ele joga!